E abelô larô, irá um narô, alô colô olô chum, irá um mochum, e que leke no leifum, irá um moeifum, o chum oleke ó tamimô. Maraum, ômô, axé, maraum eifum, axé, maraum, aió, axé, maraum, alá, axé, maraum, nidé. E abelô, irá um mochum, 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 ir Porô-me, maio, porô-me, maio, iá-bado, iê-io. Porô-me, maio, porô-me, maio, iá-bado, iê-io. Abracei o mar, na lua cheia, abracei, abracei o mar. Abracei o mar, na lua cheia, abracei, abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos, pensei, abracei o mar. É festa no céu, é lua cheia, sonhei, abracei o mar. E na hora marcada, a dona alvorada chegou para se acompanhar. E nada pediu, cantou pro mar. E nada pediu, conversou com o mar. E nada pediu, um dia sorriso. Uma dúzia de goza, cheiro de alfazema, presente deus, o espoio é far. E nada pediu, entreguei ao mar. E nada pediu, me molhei no mar. E nada pediu, só agradeci, abracei o mar. E abatou, iê-io. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Abracei o mar, na lua cheia, abracei. Abracei o mar, na lua cheia, abracei Abracei o mar Escolhi melhor dos pensamentos, pensei Abracei o mar É festa no céu, é lua cheia, sonhei Abracei o mar E na hora marcava a dona morada, chegou para se apanhar E nada pediu, cantou pro mar E nada pediu, conversou pro mar E nada pediu, podia sorrir Uma dúzia de rosas, cheio de alfazema, presente Deu oito leva E nada pedi, entreguei ao mar E nada pedi, engolhei no mar E nada pediu, só agradeci 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 Por 2021, só agradeci E nada pedi, só agradeci Por o mimar, por o mimar, por o mimar, eu te amado, eu te amado, eu te amo, eu te amo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti